Daqui a pouco vai ter mais um negócio que você conhece, me dá licença, que é o forró. Vamos lá, vamos lá. Aposto que vocês são forrozeiros. A gente gosta. Não é não? Dá licença um pouquinho. Gente, falando de cultura nordestina, como a gente está batendo um papo aqui, a gente não pode deixar de falar do forró, né? Mas você sabe qual é a origem dessa palavra forró? Uma das explicações é essa daqui, ó. For all. Para todos, né? Que em tese, que é quase uma lenda isso, indica que a origem da palavra vem das festas organizadas dos operários ingleses que trabalhavam na construção da estrada de ferro no Nordeste e eles se reuniam para fazer uma dança, para fazer as festas. E essas festas eram abertas para todos, ou seja, for all, certo? Só que os nordestinos não conseguiam falar o for all. E aí virou forró, né? Forró, for all. Tá certo, eu gostei mais dessa. E tem essa outra explicação aqui, ó, que é o forró bodó, né? Você já ouviu falar também do forró bodó, né, Cícero? Sim. Esse daqui, tem gente que afirma que o nome forró, derivou dessa palavra aqui, eram festas com danças típicas, realizadas pelos próprios nordestinos, mesmo antes das chegadas desses operários estrangeiros que eu falei, né? Então, também tem gente que fala que o forró foi uma abreviação daqui do forró bodó. Pois é, né, gente? E aí